A 33ª edição da Volta Alentejo em Bicicleta começou esta quarta-feira, 25 de março, na cidade de Porto Alegre. Foram vários os ciclistas que ao longo da etapa tentaram fugir do Plutão. Aqueles que se destacaram foi inevitavelmente o dorsal 158, Oscar Landa, tendo ganho sempre as três metas volantes nesta primeira etapa, em Crato, Alter do Chão e Monforte. Boian Guama foi no final da etapa consagrado com a camisola castanha, tendo vencido o prémio montanha de 2ª categoria. De realçar que nesta primeira etapa há um triunfo português na 2ª posição, Ruben Guerreiro, tendo ficado o seu companheiro de equipa em 1º lugar, dorsal 147, James Oram.